Super RJ já beneficiou mais de 60 mil pessoas e concedeu 25 mil empréstimos a microempreendedores. Unidades de saúde ligadas ao SUS podem ter isenção de CMS nas contas de energia elétrica. E a audiência pública conjunta vai discutir desligamento da Rádio Nacional e da Rádio MEC pela EBC. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O programa Super RJ já beneficiou quase 60 mil pessoas e realizou aproximadamente 25 mil empréstimos a microempreendedores do Estado. A informação foi confirmada durante a audiência pública da Comissão Especial para acompanhar o cumprimento do programa. O benefício de autoria do presidente da Lerge, deputado André Siciliano, foi criado para ajudar a população a superar as dificuldades decorrentes da pandemia. O auxílio emergencial de até 300 reais mensais para a população em extrema pobreza e uma linha de crédito de até 50 mil para autônomos e microempreendedores do Estado vai até dezembro deste ano. Podem receber o benefício famílias com renda igual ou inferior a 178 reais por pessoa e com os dados atualizados no Cade Único. E também trabalhadores desempregados que recebiam até 1.501 reais e que tenham perdido o emprego a partir do dia 13 de março de 2020. Durante o encontro, a deputada Renata Souza, vice-presidente da comissão, questionou os representantes dos órgãos responsáveis pela execução do programa sobre as dificuldades encontradas pela população. Segundo ela, é desproporcional o número de pessoas que vivem na miséria com o total de beneficiados até o momento. O Supera RJ é um programa importantíssimo, afinal de contas a gente teve um aumento da miserabilidade, do empobrecimento da população do Estado do Rio de Janeiro. Então espera-se que o Supera dê conta dessa situação, mas infelizmente o que a gente pôde notar é que muita gente que estava apta a receber o benefício, não recebeu algumas prefeituras que tinham um cadastro próprio, não teve esse cadastro totalmente beneficiado pelo próprio governo do Estado, então há um desencontro de informações que me preocupa. A coordenadora do Supera RJ da Casa Civil disse que das quase 270 mil pessoas cadastradas, 60 mil já foram beneficiadas e justificou a queda de 50% dos contemplados pelo programa por conta do Auxílio Brasil do governo federal, já que é proibido acumular benefícios, mas admitiu que o governo do Estado não tem base de dados próprias. O diretor jurídico da AG Rio, agência responsável pela liberação de créditos do programa, a autônomos e microempresários, disse que o Supera RJ é um marco na história da instituição. A AG Rio teve um salto operacional muito grande por meio desse programa, para que se tenha uma dimensão do tamanho do salto operacional que a AG Rio teve. Somente no ano passado a AG Rio fez mais financiamentos do que em toda a história anterior dela. Até 2020 a AG Rio tinha feito cerca de 15 mil financiamentos e só no ano passado foram mais de 25 mil empreendedores objeto de financiamento. O deputado Bruno Dauaire, presidente da comissão, solicitou todos os dados referentes ao programa e sugeriu que o governo faça uma busca ativa para que o benefício chegue a todos. No geral a gente está aqui de forma propositiva para justamente ajudar a essa adequação. Vamos enviar aqui os ofícios com perguntas que foram perguntas específicas de dados importantes para que a gente possa fazer esse apanhado geral. E a gente espera que os secretários possam estar aqui para que a gente possa ajudá-los e ele ajudar a comissão a chegar ao maior número de pessoas que precisam do programa. Essa busca ativa é justamente isso, que a gente possa estar chegando, buscando esses cidadãos que não têm condição de ir aos equipamentos elencados para que eles possam ir lá fazer o registro, procurar informações. Unidades de saúde ligadas ao SUS podem ter direito à isenção de CMS nas contas de energia elétrica. O projeto dos deputados Lucinha e Luiz Paulo foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com o repórter Rafael Dias. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que cria uma sala de uso exclusivo para o atendimento especializado e humanizado a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual dentro dos postos regionais de polícia técnico-científica do Estado. A chamada Sala Lilás deverá contar com uma equipe multidisciplinar e equipamentos para a realização do exame pericial. Ao todo, o Rio de Janeiro conta com postos de polícia técnico-científica em 19 municípios. Porém, em apenas seis deles, existem a Sala Lilás. O projeto assinado pelos deputados Subtenente Bernardo, Marta Rocha, Tia Ju, Enfermeira Rejane, Franciane Mota, Zeidã e Rosane Félix foi aprovado e vai à sanção ou veto do governador. Ter ali uma enfermeira, ter ali uma assistente social, isso sem dúvida nenhuma vai dar um amparo a essa mulher, um acolhimento e vai permitir que a realização do exame de corpo delito também seja mais preciso, uma vez que a mulher vai estar em condições mais tranquilas para a realização do exame. Unidades de saúde pública do Estado podem ter isenção de ICMS nas contas de energia elétrica. O objetivo principal é desonerar parte do custo das unidades de saúde pública que integram a rede SUS. A proposta assinada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha foi aprovada e segue para análise do governador. Com essa isenção de ICMS, nós vamos poder pegar esse dinheiro que antes pagava a conta de luz, que está entre 15% e 17%, e investir na própria unidade. É isso que nós queremos. Toda a rede do SUS vai ser contemplada. A isenção de ICMS vai dar garantia de mais investimento para a da saúde. Uma área tão carente, tão necessitada, que nós vivenciamos a realidade da questão da Covid, da pandemia, e hoje nós estamos vendo a realidade dura e cruel da população que não consegue atendimento. Médicos brasileiros com diplomas expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior poderão ter seus currículos validados pela UERJ através do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação de Medicina do Mercosul, o ARCOSUL. A medida apresentada pelo deputado Rosenberg Reis vai abranger as instituições dos países do Mercosul que participaram do acordo homologado pela própria organização entre os Ministérios da Educação de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Através desse sistema, o processo de revalidação dos diplomas se dará de forma simplificada, com a verificação da documentação comprobatória da diplomação do curso no prazo máximo de 60 dias. A proposta recebeu oito emendas e retornou para análise das comissões. O médico daqui é o médico de lá, por que o argentino tem médico? Por que não pode clinicar aqui no mesmo continente, dentro do Mercosul? Então é muito importante dar oportunidade ao filho do trabalhador poder fazer uma faculdade na Argentina por 2 mil reais. Então qualquer cidadão, qualquer trabalhador vai ter condições e vai poder dar um diploma, custear um diploma para o filho no curso de medicina, que é tão importante que o Brasil precisa de mais médicos. Campanha de conscientização e combate à violência psicológica praticada contra a mulher pode ser criada no Rio. A proposta, apresentada pelos deputados que participaram da CPI do Feminicídio na LERJ, prevê a confecção e distribuição de materiais de divulgação sobre os crimes incluídos no rol da violência psicológica e as formas de denunciá-los. O texto recebeu onze emendas e retornou para análise das comissões. Ter uma campanha permanente faz com que o tema seja debatido, que as pessoas possam olhar com outros olhos a situação de vulnerabilidade dessas mulheres, além disso, da gente propor políticas públicas para que a gente possa atacar de frente a questão da violência psicológica. O deputado delegado Carlos Augusto apresentou proposta para que o governo do Estado passe a integrar para fins de cálculo das gratificações dos agentes de segurança o período entre os dias 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. O novo percentual de gratificação, caso aprovado, passará a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, sem gerar direitos a pagamentos retroativos. A proposta recebeu três emendas e saiu de pauta. Uma campanha estadual de conscientização para o descarte correto de lista eletrônico pode ser criada no Rio. A proposta apresentada pelo deputado Daniel Librelon tem a finalidade de orientar a população de forma atualizada sobre a maneira correta de se desfazer desses produtos e alertar sobre a gravidade e os danos que podem ser causados à saúde e ao meio ambiente. O texto aprovado ainda retorna ao plenário. O programa LegislaQ, portal em que a população pode sugerir a criação de projetos de lei através de um aplicativo da LERJ, será alterado. A proposta apresentada pelo deputado André Siciliano diminui o número de assinaturas necessárias para que o projeto apresentado pela sociedade seja protocolado na LERJ, de 12 mil assinaturas para apenas 2 mil, num período de até quatro meses. O projeto de resolução aprovado vai à promulgação. Já a deputada Lucinha quer proibir a utilização e a venda de alimentos ultraprocessados em cantinas das escolas públicas e particulares do Rio. São considerados ultraprocessados vários tipos de biscoitos, sorvetes, chicletes, barras de cereal, salgadinhos de pacote, refrigerantes, entre vários outros. O texto prevê penalidades para quem descumprir a regra, que vão desde multas até a perda do alvará de funcionamento. O texto, aprovado em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. Nós estamos querendo preservar a saúde das nossas crianças e dos nossos jovens. Não só da rede pública, mas também da rede privada. Porque esses embutidos, salsicha, linguiça, aqueles biscoitos coloridos, faz o mal danado. Já está comprovado, nós temos um número muito grande de crianças com obesidade, devido a essas guloseimas todas, balas, biscoito, jujuba, sorvete, que não tem nutriente nenhum. Então nós queremos resguardar a saúde das nossas crianças. Unidades da Faietec e dos Centros de Geração de Emprego e Renda do Estado podem passar a ter que reservar 30% do total de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social e desemprego. As vagas serão destinadas aos cursos de qualificação profissional e de formação inicial e continuada. A proposta, apresentada pela deputada Célia Jordão, recebeu cinco emendas e retorna para análise das comissões. Uma subsecretaria estadual de prevenção de calamidades e desastres naturais pode ser criada pelo governo. O texto autorizativo é assinado pelos deputados Carlos Macedo, Tiaju e Daniel Librelon. Caso criada, a subsecretaria ficará responsável por superestimar cenários de risco máximo de forma específica, como queimadas, alagamentos, desabamentos, deslizamentos, entre outros, atuando de forma incisiva no combate e promovendo ações para diminuir os impactos. O texto recebeu oito emendas e retornou às comissões. Já não dá mais para se falar assim, olha, choveu hoje o que se esperava por todo o período. Tem que haver uma prevenção, tem que haver uma subsecretaria. Isso, inclusive, nós já conversamos com o governador Cláudio Castro, dedicada tão somente a mitigar as possíveis calamidades oriundas das intempéries. Não é a primeira vez que acontece essa situação em Petrópolis. Já aconteceu antes em outros municípios da região serrana. E eu tenho a certeza que isso vai nos ajudar muito a mitigar os problemas. O município de Macaé, na região norte do estado do Rio, pode ser incluído no regime de tratamento tributário especial. É o que determina o projeto apresentado pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano. O objetivo da proposta é estimular o crescimento econômico do estado através do incentivo à instalação de polos industriais nos municípios fluminenses. O texto aprovado segue para análise do governador. Nesta sexta-feira, a Comissão de Trabalho e a Frente Parlamentar pela Democratização vão debater em audiência conjunta a possibilidade de desligamento da Rádio Nacional e da Rádio MEC pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Essa audiência é parte de uma ação que vem acontecendo por parte dos trabalhadores das empresas públicas de comunicação em defesa da Rádio Nacional e da Rádio MEC, que são instrumentos de memória do Brasil. A memória, a história do Brasil, das artes, da cultura, da comunicação, passa pela Rádio Nacional, passa pela Rádio MEC, uma rádio educativa, uma outra rádio com viés mais cultural, artístico, que apresentou para o mundo tantos artistas importantes, que recebeu tanta gente importante e mais do que isso, é garantia de postos de trabalho. A Rádio Nacional foi um dos principais instrumentos de divulgação da cultura, da música, enfim, no Brasil, sobretudo na primeira metade dos anos 50, no século passado, e seguiu sendo. A Rádio MEC foi uma importante difusora, por exemplo, da programação educacional no Estado. Então é muito importante lembrar e enaltecer o papel da radiofonia e o papel também da comunicação na consolidação da democracia, sobretudo no momento em que o Brasil vive de graves danos e ataques ao Estado democrático de direito. E esta semana o ônibus do consumidor vai atender a população de Nova Iguaçu. O veículo vai ficar estacionado na Rua Silvânia, esquina com a Rua Ocidental, no Rancho Novo. O serviço gratuito vai funcionar na sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. O Jornal da Alerja fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho